Música Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e agradecer a nossa prefeita, a Dona Jacir, que através do esforço dela, ela conseguiu essa lancha. Isso aí é muito importante para nós aqui. E já saindo assim nas vilas, isso se torna muito melhor para nós, né? Já facilita mais para o povo, né? O atendimento é mais rápido, né? Então isso é muito importante, é muito gratificante, né? Então só o resto é pedir a Deus que ela possa conseguir mais recursos e eu espero que a gente possa ter mais esse atendimento, né? Pelo menos umas quatro vezes durante o ano, isso aí é muito melhor, né? Porque a doença é uma coisa que ela não espera a hora, né? Relatos como este nos mostra a real necessidade da população ribeirinha do nosso município e nos dá a certeza que estamos no caminho certo. Principalmente as comunidades, principalmente aquelas que são de muito longe, que têm pouco acesso à cidade, é difícil às vezes conseguir um atendimento. Então com essa UBS, com certeza muitas pessoas estão tendo muita oportunidade de ter um atendimento que talvez nem puderam ter ainda. Então além do atendimento, uma atenção melhor. Um trabalho que vem acontecendo ao longo da gestão da prefeita Jaci Barros e que agora ganhou uma forte aliada para as ações, a Unidade Básica de Saúde Fluvial. Essa UBS aqui no nosso porto, né? Pra atender a nossa população. Pedido esse da nossa população há tempos atrás e hoje, graças a Deus, a gente veio aqui no nosso porto, né? Na igreja, na porta da igreja da Luciana. A gente agradece a Deus. Foi atendida várias pessoas hoje daqui da localidade, das outras demais vizinhas. E a gente só tem a agradecer a Deus e a administração, né? Que se esforçou para chegar até aqui na nossa comunidade. A primeira ação já na UBS Fluvial, contaram com nove dias de atendimento nas mais diversas comunidades. E percorremos o Rio Mocoões ponta a ponta. Boca do Francês, Monte Moriá, Monte Sião, Vila Timbó, Nossa Senhora Aparecida, Vila Luciana e Vila das Cruzes. Veio para facilitar a nossa vida aqui, né? Nós passamos por outros mandatos aí há quatro anos atrás, pelo menos. Isso não aconteceu nenhuma vez, né? E hoje nós estamos recebendo aqui uma... Tem um atendimento de qualidade, né? Com médico, dentista aí. Graças a Deus aí trazendo esses benefícios para nós. Eu agradeço muito a prefeita aí por esse esforço, esse empenho aí que ela fez, né? Pelo povo aqui dessa... Pelo povo ribeirinho da localidade aqui de Anajar, né? Principalmente. Todo mundo precisa, né? A cada lugar uma história. Porém, a alegria e a gratidão em receber os serviços ofertados pela gestão municipal foi o que mais nos chamou a atenção. Para nós é uma importância muito grande, devido às dificuldades que nós enfrentamos aqui para chegar até na cidade. São cinco horas de viagem daqui para a cidade, né? Muitas das vezes, para arrancar um dente, a gente, frente à dificuldade, aí se torna muito pesado para as famílias aqui. Consultas de enfermagem, consultas médicas, atendimento com fisioterapeuta, exame de malária, atendimento odontológico, teste rápido de HIV, sífilis e hepatite B e C, verificação de PA e glicemia, vacina e, de acordo com as orientações médicas, houve atendimento das receitas com os respectivos medicamentos. E a gente está muito agradecido pelo atendimento que a gestão está nos trazendo aqui neste lugar, lugar difícil, onde antes a gente tinha que ir para Najaz, né? Gastando quatro, cinco horas de viagem, às vezes o motor chegava a quebrar e agora quando está vindo atendimento do nosso porto, da nossa comunidade, a gente se sente bem, se sente feliz por esse atendimento, quando antes, no antínimo, a gestão passada não colocou, a gente louva a Deus pelo atendimento e a gente espera que se repita mais e mais por estar ajudando muito a comunidade, nossos irmãos aqui, as pessoas humildes que não têm embarcação, isso é louvável, a gente agradece muito, a gente espera que se repita mais e mais, que os órgãos públicos venham a ajudar mais e mais a Prefeitura de Najaz e que continuem para nos ajudar ainda mais. Levar dignidade aos que mais precisam, através de ações como esta, é o que move a gestão da Prefeita Jaci Barros, que tem levado mais qualidade de vida aos ribeirinhos, com uma excelente equipe, composta por profissionais qualificados e prontos para atender aos que realmente necessitam. E nós nos sentimos feliz por ter essa equipe aqui nos visitando, a importância é muito bom, é útil isso aí para a gente receber aqui, porque nós temos custo alto para ir para Najaz. O atendimento foi muito bom, as famílias vieram à localidade, ao local, EBS, e se sentiram feliz pelo atendimento e a importância que isso trouxe para o ribeirinho aqui, na comunidade Monte Carmelo. É a gestão municipal, cuidando do presente e investindo no futuro da nossa gente. Prefeitura Municipal de Anajás, União do Povo Anajaense, Prefeita Jaci Barros.